Fala Player! Beleza? Willzer aqui. Hoje a Sony lançou Player, uma promoção bem agressiva aí na loja, na Playstation Store. São mais de 190 jogos que estão em promoção. E para explicar um pouquinho de como que funciona, eu vou navegar aqui também, mas eu vou dar um contexto aqui para vocês. São mais de 190 títulos que estão disponíveis a preço promocionais. Só que não é só isso. O que chama a atenção nessa promoção é que o desconto dobra se você for um membro da PS Plus. Ou seja, se você é membro e paga aquela mensalidade da PS Plus, o desconto que já é aplicado normalmente nesses jogos, você vai ter o dobro, né? 50% aí, o dobro, sei lá, o dobro de desconto em cima desses valores, beleza? Então o que acontece? A promoção já está ativa, ela vai até o dia 3 de março, tá? E já está disponível na loja do Playstation 4 e Playstation 5. Entrando aqui no Playstation 5, em ofertas vai aparecer aqui, ó, descontos duplos. Até 35% para quem não for membro do PS Plus, tá? E até 70% para quem for membro do PS Plus. Então aqui, player, eu fiz algum... eu separei alguns destaques aqui que realmente vale muito a pena. Primeiro aqui, o jogo Good of War Player, ele sai de 79 para 59,93 para quem não é membro da PS Plus e por 39,94 para membros da PS Plus. Isso equivale a 50% de desconto e é o preço mais baixo de todos os tempos aí do jogo Good of War, tá? Outro jogo aqui, player, que está com uma condição muito bacana é o FIFA 21, tá? O valor normal dele é de 298, ele cai para 203 para quem não for membro da PS Plus e para 39,94, aliás, e para 107,60 para quem for membro da PS Plus, que dá um total aí de 64% de desconto, tá? Esse jogo também é o preço mais baixo de todos os tempos na PSN, tá? O valor anterior desse jogo, para vocês terem uma ideia, o preço mais baixo dele anterior a esse foi de 143,47 centavos, tá? Outro jogo, player, que realmente é um jogaço e eu já tenho no Xbox, mas penso em comprar ele aqui no PlayStation 5, é um Mortal Kombat 11, ele sai, né? De 199,90 por 129,93 para não membros e para membros ele sai 59,96, são 70% de desconto, tá? Também é o preço mais baixo de todos os tempos, o jogo nunca esteve tão barato. E outro jogo que tá num valor bem bacana é o Red Dead Redemption 2, Ultimate Edition, tá? De 348 por 233,82 para quem não é membro, e 118,65 para membros da PSN, são 66% de desconto. Também é o preço mais baixo de todos os tempos desse jogo, beleza? Então, player, espero que vocês tenham curtido essa promoção aí, me falem aqui nos comentários quais são os jogos que vocês acham que vale a pena comprar, além desses, existem muitos outros, tem alguns combos aí também, então eu tô pensando aí qual que eu vou comprar, mas eu tenho muitos jogos na fila ainda pra fechar, beleza? Player, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, beleza? Coloque nos comentários aí, compartilhe o vídeo pro WhatsApp, pra aquele teu amigo mão de vaca, que sempre reclama que não tem aquele jogo pra você jogar online, então compartilha com ele esse vídeo aí, mostrando essas promoções. Eu vou colocar o link na descrição também, os valores pela PS Plus da internet, da web, não está atualizado ainda, tá? Então se você vê um valor diferente lá, é que tá errado, eles não atualizaram, até agora a pouco, beleza? Então vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau!